Quando algo de ruim acontece na tua vida, que você se machuca, que alguma pessoa fez pra você, se você não trabalha aquele sentimento, quando aconteceu, ele fica dentro de você, no seu inconsciente, e você fica ressentindo isso. Quando você tem mágoa de outra pessoa, o que acontece? A gente entra num processo de auto-sabotagem. Por quê? Porque se alguém fez algo pra mim, me traiu, ela passou o pé em mim, me enganou, ficou devendo, sei lá, qualquer coisa que tenha gerado uma mágoa, um ressentimento, quer dizer o quê? Que eu sou o quê dessa situação? Vítima. Porque se eu não fosse vítima da situação, eu teria relevado, teria perdoado, esquecido, mas como eu guardo mágoa, eu continuo sendo vítima daquela situação. E a pessoa que é vítima, o que ela vai fazer? Ela vai produzir auto-sabotagem, ela vai fazer alguma coisa de forma inconsciente, pra que ela não cresça na vida, pra que o relacionamento não dê certo. Porque se ela começar a crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor, ela deixa de ser vítima da situação. Mas como ela tem que continuar sendo menor que a outra, porque a outra venceu, eu sou vítima, olha o que ele me fez, e aí ela não consegue progredir. Isso fica se repetindo nos relacionamentos, relacionamento atual, no próximo relacionamento, e pra que eu me livre dessa mágoa e desse ressentimento inconsciente, eu preciso perdoar. Eu tenho que perdoar o que a outra pessoa fez e me libertar dela. Ah, Apulose, mas você não sabe o que o meu marido, minha ex-esposa, sei lá quem fez pra mim, o meu marido atual, qualquer coisa assim, você não sabe o que ele fez pra eu perdoar essa pessoa? Não importa o que essa pessoa fez, porque o perdão não é pra ela, o perdão é pra você. Tchau, tchau.